O texto Minha live fechou sozinha Minha live fechou sozinha Ô Gosto, mete o pedaço Gosto nem tá na calma Pé da bobeira Não errou Vem Ah, até a minha live caiu Eu tenho a notícia mal e ruim pra vocês A mal É que Lucas é ruim E a boa É que eu sou bom Ih, os caras tiram a X1 Nem chama lá, tomando curso Você não tá jogando em MTA Eu perguntei quem ia jogar MTA ou Free Fire Não me escondeu Não tem problema não Ui Nada o que é ódio vou fazer vou fazer isso só que ela foi a live foi lá e eu fiz três horas três horas na outra ai cai oi esse pego chegou oi pode deixar aí pode deixar aí e depois eu abre aí deixa aí oi a oi oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou se você não viaja não, ou se você socaça a porta, eu vou socar essa cabeça no chão. Eu quebro você, menino. Vai viajar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Hoje à noite, aqui na... Parabéns. Escapa, não conto, Nússi, só escapa, não conto. Cuida-se, meu irmão. Gravado de Mobile. Só não, só não, vou ouçar mais. Vou também. Tô entrando aqui no MB. O que faz? Qua, qua, qua. Ui. Logo, texto. Pode dar, Goni, Ju? Pode. Eu tô com depressão. Eu não tô agora. Nússi. 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 NEM SUEG SINITO MMM Sentiu MMM 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 1 4 4 Não contou o cachetinho 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 O meu é, nossa, ele é doido demais. Ah, não, a cama dele é em cima do PC, ó. Os esses caras arriscam demais, Zé. Não perdeu o PC. Esses caras. Os é a cama do cara em cima do PC, irmão. Nem pra colocar do lado, irmão. Eu não quero. Essa cama quebreia, essa não... Não cuda, irmão. Eu vou dar uma jogada aqui, irmão. Olha, o carro é mentiroso. Ah! Tô com... Oh, Sonic, a pena! Olha, ele perdi essa dúvida, dúvida. Você viu aqui a cara do Frex Brinds? Não sei o nome dele. O principal lá. Ele ganhou três prêmios. A tor do ano, a tor de não sei o que. A tor de não sei o que lá. Revelação, eu acho. Droga, é o Peaky Brinds, né? Minha irmã já terminei tudo. O viário é muito ruim. Eu não. Eu comecei a assistir, só que eu fui lá fora. Olha lá, ninja, minha assiste voltou um pouco de noite. Já era, hein? Vídeo. Resolução... 1920x1080. DPI de emulador 240 DPI do mouse 800 22 Resolução 1365 por 768 DPI de emulador 440 Nudo mouse 1200 Se fuder Ô ninja, tem uma 10x pra me dropar? É Então Vai, vem Ah lá Esqueci de comprar Na quarentena Toma no Dio Então eu troco Calma aí Deixa eu só pegar Ah, usb, eu tropei Ô louco Ronaldinho Gaúcho Sim Jogos mortais 3 Eu não vi estranho não Pode vir de 12 Cê já zeraram o GTA Saandrize, não é difícil demais dominar o... Oh, cês tem que dominar a cidade toda assim pra golpear o Street É mó chatão Eu já zerei, eu já zerei, já? Não é Nossa, é muito chato Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha como GTA Cadê o seu ninjax, hein? Me mata logo, ninja Mas vai fazer regulite Carra Eu não vou, eu não vou, eu não vou por porque minha internet não é bom Agora sim Ó ился Só só Ó Ó Ó Ó Ó Tessa Tessa Porcentagem Joga Ó Tessa Joga essa sala aqui Aí E bora Dá fuga no Em Tessa Calma Tessa канале isso é do índio discode sinapse 3 isso daqui é para mim deixa eu ver aqui isso aqui eu já posso até excluir essa parte que sobrou aqui que eu não tenho mais tinha viu dizer que eu vou deixar porque deve ser do Windows Mozilla sistema é do Windows também vou deixar o best estudo vou deixar do e vou deixar o microfone deixar só isso cara GTA 5 8k nem fudendo viado não que doido mano GTA 5 8k RTX 3 carai o cara com RTX 3090 com o GTA rodando 8k ultra real de verdade mesmo mais real que a vida real que doideira mano quer uma cara fina o mano foda de casa porque as pessoas chegam na loja tem que ver o jogando e lá não tem esse graças a Deus tem esse tempo de esperar 5 segundos para dar cada tiro mas aí aquele treino o piorzinho tinha uma M4 no carro lá que os policiais não tinham M4 é raro meu filho lá aí os caras aí os caras falou para ir sortear no Instagram é ele ia vender para mulher aí a mulher da polícia federal correu atrás dele só que conseguiu dar tudo eu vou entrar para a faca de ruptura quando eu vou deixar o jogo mas esse vai jogar hype SP? não ele está jogando hype SP é ele está jogando hype SP e cidade carioca e aí e aí e aí e aí ó respira respira quanto tem 10 meu colete não mexer não não me esquece aí e aí eu parei na perda que pode sem bala vou comprar um processador para mim um e na conta como não pensei para mim vou comprar um 17 para mim terceira ou quarta geração deve ser o que uns 500 real minha mãe vai fazer que curso lá e eu vou ficar ganhando dinheiro para ela e vai me dar o dinheiro ou pode ser o texto se eu trocar de placa de vídeo se você me vende a sua pênalti dois mil quilos que eu não quero que eu não pensei que eu vou porque aqui ó essa placa de vídeo é 950 reais eu ia pegar aqui ó ela é bugada sembrar colocar um sete aqui uma gtx gente olha meu gênio olha para para olha lá 1.600 vou jogar no outro é realista o viado vocês tem ideia olha aqui meu contado vem quem é giga e tá solvando 400 e eu não olha aqui eu baixo o drone cam discorde bagulho da placa de vídeo o bs estúdio bestwake imagina que eu gravei o que é que eu tirei print ai eu tirei print sem querer mais uma capa por favor dois de vida e eu tenho que pegar tem que pegar tem que pegar a e eu não gravei que tem que ter um eu não gravei que tem sério é burro em é burro hein mas é burro hein o cara já vai chegar e jogar vai ter que editar meu vídeo e menino tem que entender que eu soubesse editar e eu ia editar de todo mundo e aí cobramos R$ 5,00 e aí esse é o Ed o Ed não se for cara de agora você ia fazer uns 500 minha mãe fala que quando você gosta de ser a edição daqueles desses caras que é boludo aí uns 20 pontos é mesmo? é sim a casa é a edição que os caras até tem no barro você tá ligado que best é o melhor editor que vai editar para mim ninja é um guia só fica dentro de bola eu fiquei dentro da bolha que você fez ou seja, eu vou sair aqui boa noite eu vou jogar um que faz não vai ser de um cabezinho ai o meu que eu tenho que dar uma jogadinha que faz bom não, Tessa, daqui a pouco vamos que viagem, mano não, tchau minha sensação iniciou o amor é despedido o amor é despedido o amor é despedido o amor é despedido Ah! Uh-huh. Uh-huh. Foi a força tática e a bops. O meu menino chega muito louco. Olha aqui, viada, a qualidade. Mil vezes melhor do que a do... Olha o meu bagulho de desativar a setinha. Calma aí. Alguém mexeu no meu ouro de viado. Não tem jeito. Ah, mano, que ódio, velho. O jogo fica processando. Processando. Tá louco, caralho. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem jeito de ver. Não tem jeito de ver. Ah, ouviá. Não tem jeito de ver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, velho. B4 negão. Vamos lá. 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 Pega o BT-3 Segura da capa, porra. Ah, meu... Mano do céu, um estoura meu colete e o outro vai lá e espera pra tirar. Respiradinho aí na fuga. Planamento. O quê? Planamento. Peraí. Molhei. Peraí, bíblia. Não é salgado, ele tá aqui. 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 Tchau, tchau. 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 e não vou ficar cheio de bala rápido e não vou ficar queira 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 Obrigado. 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 Eu acho que minha mãe vai ir comprar o GTA pra mim. Eu pedi ela pra comprar hoje. Eu pago ela 20 hoje e 40 amanhã. R$46,00, amanhã. Só que eu não sei, mano, como que faz, já. Eu vou precisar de best aqui. Tem baixa, ó, eu vou baixar o Steam porque tá com promoção nele. R$66,00. Deixa eu ver se saiu a promoção. R$66,00. Grande theft, alto. R$66,66. É, por que eu não coloco só R$60,00? É, por que eu não coloco só R$60,00? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Online de leite, online. um um tem um vídeo lá, gente um um um